Olhe a minha roupa, olhe a roupa! Deu uma bugada no round aqui. Deu uma bugada no jogo, hein. Ela é minha! Só é uma boquinha. E morreu. Não deixei ter essa habilidade dele. Não dá pra revir a espi... Não tem revir a dali, não consegue. Porcaria. Ah, mas também você quer muito, né? Um Fortnite dá. O quê? Não. Pô, mas aí você quer jogar Fortnite? Ha ha ha! Caralho, Pedro. Como é que você morreu? Eu tava comprando as coisas. Quando eu saí do meu livro, eu tava porra. Eita, gente. Pô, Neto, mete a marretão ainda nos caras. Eu não comprei a marretão. Pelo amor de Deus. Vou dar a volta, vou dar a volta. Tá aqui, pariu. Médica. Ai. Ai. Ainda vai queimar... Ainda vai morrer tostado. Já tô. Esse. Ai, que susto, porra. Tá merda aqui, ó. Neto, não bota a cara aí, não. Eu vou botar. Aqui, ó. Neto, morreu. Morreu. E morreu. Falei. Morreu. Desculpa. Ah, filha da... Senhor, você comprou um porretão? Pô. 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 Que isso, a retão é uma retã aí. Que isso, a retão é uma retã aí. Que isso, a moral, gente, tem sensação. Eita. Ai, nossa. Ai. Deus do céu, ele vai morrer. Verdade. Peguei. Obrigada. Ai, eu vou de marretão. Vou de marretão atrás dos tanhos. Não, cara. Do meu lado, aqui a velha. Não, o cara me veio de marreta. Corre... Ah, já tá. Caralho, não tô passando o final com o marretão. Caralhinho, sim. Quem foi que veio tentando roubar? Eu, por quê? Hein? Vou conversar. Alguém mata a sua velha... Vem. Matada. Só velha. Eita. Gente, rodou position. Ai, otária. Gastou todo o teu poder. Eu quero ficar brincando de machado. Gente, cuidado aí. Eu quero ela. Ah, pedi no machado. Tá no chão. Nossa, marrim, marrim, marrim. Ele me spotted. Gente, gente. Caralho, marretão. Meu Deus do céu. Caralho. Matou. Que pariu. A deixa matou três, velho. Matou. Todo mundo ela matou com o marretão. Ela pegou o marretão de quem? Não tô lembrado não. Eis a questão. Ui, se fuleu. Alguém se fuleu. Ah, tá aqui. Nossa, a gente tá no dois. Eita, eita. Eita, eita. O que que tá acontecendo com vocês? Aconteceu uma travada aqui. Vocês mudaram a cabeça. Cadê a machada? A marreta? Eita, mas não dá. Mas eu acho que é a habilidade desse gordinho que tá bugando. Ai. Ai. Ai, me ajudem. Onde, onde, onde? Eu não quero perder, não. Venha, venha. Vai, vai, por favor. Não tem bombinha. Aqui tem uma bombinha. Não tem velha aqui, não, velho. Poxa, eu queria uma velha. Corre. Corre. Não, porra de parede, velho. Queria dar uma rolada, mas já me impediu. Porra, parede de merda. É lamentável. Essa dali aí bota pra me reviver, mas não revive ninguém, cara. Olha quantas pessoas ela já matou. Caraca, cara. A velha vindo atrás da Yanny Farines. Ai, mas não é só ela não, filha. É todo mundo. Fechei de gente, ó. Cuidado aí, senhor. Porra. Bota a cara, filha da... Moveu. Cuidado que a mulher tá lá embaixo, mirando pra cá, hein. Quem quer o marretão? Quem quer o marretão? Eu quero não. Cadê? Tem como jogar no chão? Nossa. Ah, eu quero. Toma. Toma. Ai, filha da... Me pegou no negocinho? Aqui, chefe da minha vida. Só pra uma praia, pra casa, viajar. Calma. Calma, não me revive não. Ai, tá vindo. Morre, morre. Morre, morre. Morre, morre. Morre, morre. Esse cara ali não ajuda não. Ele fingiu que me reviveu. Aí, vamos pro objetivo, não é? Ai! Vamos, 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 vamos. Calma aí, eu vou tentar revidar. Eu tento revidar. É... Acho que tem alguém atrás de mim. Tem, tem, tem! Eu troquei de arma. Tem dois. Ai, caramba. Acredito que nem pegou, cara. Não pegou a bomba. Tá revendo a pessoa rara. Porra, esse ex-lírio. Caralho, caralho. Tá vindo, ai! Atrás, cuidado com ele. Aqui, vem aqui. Tem uma hora aqui, ó. Tá bom, tô de olho. Ah, tô de olho. Nossa, bem menos. Nem acredito. Tô falando suado mesmo. Tô falando suado mesmo. Tô, j... Ai, eu sou o médico. Ai, beberia. Get a doer. Get a doer. Eu vou ficar atrás dele. Eita, merda. Gente, nossa. Deve ser esse cara que tá com habilidade. Porcaria. Tá cagando tudo. Nossa, calma aí. Não dá pra jogar, tá injogável. Tá injogável, filho? É injogável. Quebrou o jogo. Não foi se não, não. O outro cara tava atirando também. Eu acho que esses dois ficareteando no mesmo tempo, eu vou ganhar, não sei. Cara, eu tô aqui no bravo de tiro um tempo inteiro. Tá, 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 tá. Você vê que eu tenho. Não tá com a granada aí, hein. Tô tentando mexer. Socorro! Cuidado, cuidado. Que susto, filha da... Toma. Cabeça na cabeça. Nossa, ela me queimou. Caramba, cara. Ai, meu filho. Não, cai na água, cara. Não, não precisa. Nossa, ela vai pegar a maenta. Vamos pegar a maenta. Vou bugar o jogo, ó. Contanto que a gente ganha com você bugando. Porra, cai na água. Eu só não gosto de tomar banho, né? Pule. Ai. Aqui. Não posso. Aí já tomou. E aí, que mais que eu tô. AQUI, NÃO PODE A VINHA TÁ FUGURU! TEN 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 T Opa, matei um não sei como, matei dois. Acabou, acabou. Nossa, eu não entendi o que foi. Mas eu acho que tá no lugar doente, tá esquisito. Quero o porrete pra pegar o Luizinho. Tá aqui, ó, tá aqui o porrete, porrete. Toma! Gente, rolo com as islas, tô bom. Toma! Porrete, na cabeça! Não, a velha ficou, né? Nossa, travou tudo. Tá travando muito, tá travando muito. Não! Meu porrete. Gente, tem dois lá atrás. Tapou o porrete. Eu vou dar a volta com o meu porretão aqui. É o porretão. Tô escutando tiros que não existem. Eu também tô. Ai, cara, não dá. Ela pegou meu porrete. O que é o porrete? O que é o porra? O que é o porra? O pessoal não tem escrúpulo, meu porrete. Eu tô morrendo. Nossa, velho. Três aqui em cima de mim. Não posso. Não posso, não posso. Senhor, você pode me dar o porrete? Ô, senhor! Não posso, não posso. Não posso. É gos, não vai morrer com o seu porrete. Então, toma um porrete aí, ó. Toma um porrete aí, ó. Toma um porrete aí. Ele tocou um porrete em mim. É um porrete. Nossa, morri. Ah! Olha o tiro. Olha o tiro. Não! Matei eles! Aqui! Tá chegando aí. Não! Me revive então, filho da mãe. Porra. Peraí, Pedro! o Pedro vai morrer não vejo ele arruma o ovo caralho ninguém confia então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou deixe o seu like se inscreva se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações pra ficar sempre ligadinho no que a gente for postando compartilhe esse vídeo pra estar nos ajudando a divulgar mais o nosso conteúdo então é isso pessoal tchau tchau tchau